Paiê, 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 e, 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 uuuuuh Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama Pra mais um vídeo, mais um giro de notícias Hoje domingão, dia dos pais Então, parabenizo aqui todos os papais vascaínos Feliz dia dos pais aí pra você que já é pai, feliz Dia dos Pais para o seu pai, enfim, e saudações vascaínas aí para todo mundo. Hoje, o presente de Dia dos Pais, podemos dizer assim, foi anunciado, né? O Vasco anunciou de forma oficial o acordo com o Paie, você vai conferir aqui nesse vídeo como foi, a gente vai falar bastante aqui, né, sobre o Paie, quando ele deve chegar no Rio de Janeiro, enfim, muita expectativa, né, em cima dessa contratação, que com toda certeza é a principal contratação do Vasco no ano e uma das principais contratações do futebol brasileiro em 2023. Então, depois da vinheta a gente vai começar. Antes, eu conto com você, deixando o like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo aqui tem um oferecimento da 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e você pode vir aqui no comentário fixado, fazer o seu cadastro e se você utilizar o nosso código promocional, você ganha até R$ 1.200,00 de bônus para você dar os seus palpites lá na 1xBet, beleza? O seu primeiro depósito é dobrado em até R$ 1.200,00. Link aqui no comentário fixado, a 1xBet é uma parceirona aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos falar de Paie, né? O Vasco anunciou um acordo hoje com o Paie, que será o novo camisa 10 do Gigante da Colina. Esse vem sendo o assunto, pelo menos aí nos últimos dois dias do noticiário vascaíno. É uma notícia que repercutiu bastante aqui no Brasil e também fora do Brasil, né? Porque o Paie é o grande ídolo do Olympique de Marseille. E muita gente acha que o time mais popular da França é o PSG, mas não. O PSG é um time que agora tem a sua relevância porque tem um investimento lá de fora e tem muito dinheiro. Consegue contratar grandes aços, etc. Mas o principal time do futebol francês, até acontecer essa compra do PSG, sempre foi o Olympique de Marseille, né? Um time que é campeão da Champions League, coisa que o PSG não é e tem a maior torcida da França. Então o Paie é ídolo do clube de maior torcida da França, né? E o pessoal lá do Marcelo, meu filho, eu vejo ali nas redes sociais, estão acompanhando demais essa chegada do Paie no Vasco. Muitos torcedores já comprando a camisa, né? E colocando o nome do Paie. Aqui no Rio de Janeiro também, a gente já viu nas ruas aí alguns torcedores, né? Usando a camisa 10 com o nome do Paie. Enfim, meus amigos, a torcida do Vasco, é claro, está bastante animada com a chegada do jogador. E o anúncio oficial do acordo com o Paie foi feito no dia de hoje. O Vasco anunciou neste domingo o acordo com o jogador. O Vasco anunciou que assinou um pré-contrato com o astro francês. O Paie tem 36 anos de idade e será o décimo reforço do Vasco neste mês de temporada. O contrato que ele vai assinar com o Vasco será de dois anos. E essa assinatura oficial vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, né? Onde ele chegará ao longo dessa semana para realizar os exames e assinar em definitiva aí por dois anos com o Vasco. Segundo o GloboSport.com, a previsão é que o Paie chegue na quarta-feira aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente vai confirmando essa informação durante a semana. Mas a expectativa é que o Paie chegue na quarta-feira. Nas redes sociais, o Vasco anunciou da seguinte forma, está aparecendo aí. O 10 vem aí. Vasco e Paie assinam pré-contrato. O atleta brota no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo. Deu para ver que o Vasco tomou cuidado no anúncio. A gente esperava até uma coisa mais impactante, etc. Uma coisa que fosse chamar mais atenção. Mas o Vasco foi bem burocrático no anúncio. E acho que o Vasco foi burocrático porque ainda não é uma assinatura oficial, né? O Vasco tem um acordo de pré-contrato com o Paie. O jogador só vai ser oficializado mesmo como jogador do Vasco quando ele chegar no Rio de Janeiro, passar pelos exames médicos e assinar o contrato em definitivo aí de duas temporadas. Por isso que eu acho que o Vasco foi burocrático, né? No anúncio. O anúncio deixou a desejar, né? Podemos dizer assim. Vamos ver no anúncio oficial mesmo como o Vasco vai se comportar. O Vasco que ontem fez mistério, né? Nas redes sociais. Primeiro o Vasco publicou ali uma frase em francês às 10h23 da noite de ontem. Perguntando se os torcedores já sabiam, né? Falar francês. E depois anunciou que teria uma surpresa para a torcedora do Vasco hoje às 10h da manhã. E às 10h17 da manhã de hoje o Vasco fez o anúncio do acordo do pré-contrato com o Paie. Enfim, meus amigos. Está acontecendo, né? Uma grande contratação. A galera está bem animada, né? E com toda certeza o Paie vai contribuir demais para tentar tirar o Vasco dessa situação bem difícil no campeonato brasileiro. A expectativa é que ele chegue na quarta-feira aqui no Rio. E bom, essa contratação aí do Paie, é claro, está repercutindo bastante fora também aqui do Brasil. O maior jornal esportivo da França destacou a negociação do Paie com o Vasco, né? Está aparecendo aí no jornal L'Equipe escrito que o Paie vai ser jogador do Vasco da Gama. Lá na França está tendo realmente muita, muita repercussão. E eu vou ler aqui também a mensagem de despedida do Paie lá no Olympique de Marseille. Como eu disse, ele é muito ídolo, né? Lá da equipe francesa. E ele não aceitou continuar no futebol francês exatamente para não jogar em outro clube da França. A torcida lá é completamente apaixonada pelo Paie. E na sua despedida, ele disse o seguinte, abre aspas, O que eu mais quero hoje é reconquistar o prazer de jogar futebol. Saio de uma temporada difícil e simplesmente quero retornar aos gramados e fazer o que eu mais gosto. Fecha aspas. Lá no Olympique de Marseille, eles ofereceram, né? Para ele continuar trabalhando no clube, na comissão técnica, etc. Mas ele não aceitou porque queria continuar jogando futebol. Vamos aqui ver os números da carreira do Paie. Ele que começou no Nantes da França e pelo Nantes ele fez 35 jogos e marcou 5 gols. No Saint-Étienne, ele fez 148 jogos e marcou 25 gols. No Lille, ele fez 94 jogos, 19 gols e 19 assistências. Na primeira passagem pelo Olympique de Marseille, foram 83 jogos, 15 gols e 18 assistências. Ele foi para o West Ham, onde jogou 60 jogos, marcou 15 gols e deu 20 assistências. E depois voltou ao Olympique de Marseille, onde fez mais 243 jogos, marcando 63 gols e dando 62 assistências. Excelente os números do Dmitry Paie, com toda certeza. E um outro fato que pesa muito na contratação do Paie é o engajamento do torcedor. Desde que a negociação com o Meia veio à tona, os vascaínos foram à loucura nas redes sociais. E com certeza vai preparar uma grande festa para receber o francês na chegada aqui no futebol brasileiro. E cara, o Dmitry Paie é um jogador que se envolve muito com o torcedor. É um jogador que gosta muito de se sentir querido. Inclusive, o Daniel Mundim, que é repórter do Globosport.com Inclusive, vou mandar um abraço aqui para o Daniel Mundim, que foi meu professor na faculdade. Ele falou sobre o Dmitry Paie lá no Globosport.com. Disse o seguinte, abre aspas. É um jogador de muita personalidade. Ele provoca os rivais e costuma ser adorado pela sua torcida. Fecha aspas. E continua dizendo o seguinte. Aos 36 anos, o Paie ainda deve causar impacto. É um meio atacante que pode tanto jogar centralizado, mas que gosta muito de cair pela esquerda. Ele tem muita técnica e um histórico de algumas lesões. Mas nunca ficou muito tempo afastado dos gramados. É um jogador de muita personalidade. Provoca rivais e costuma ser adorado pela sua torcida. Foi assim no West Ham, até despertar o ódio por sua saída surpreendente. E ainda é assim no Olympique de Marseille. Em 2021-2022, ele fez excelente temporada sob o comando de Sampaoli. Marcando 16 gols e dando 13 assistências. Foi um dos melhores jogadores da Ligue 1. Mas perdeu espaço com o treinador Igor Tudor. E mesmo com a saída do treinador, não renovou com o time francês. Fecha aspas. Foi a análise aí do Daniel Mundin sobre essa chegada do Paie. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Deixa seu like aí que é muito importante. Deixa o seu comentário. E bom, como eu disse, eu acho que o torcedor vascaíno está animado. Está animado e está empolgado com a chegada do jogador. Um abraço, saudações e até a próxima. Fui!